Música Estamos aqui, 49 anos do Sindicato dos Metalúrgios aqui de Guarulhos e região. Eu falo aqui com o presidente que está fazendo essa grande festa, essa grande comemoração. Amanhã é o dia do trabalhador, né Pereira? Fala da importância dessa festa para você. Olha, 49 anos não é para qualquer um, né? Para viver 49 anos numa luta como é neste país, né? Vencemos aí a ditadura, tivemos intervenção militar no nosso sindicato, do zero e hoje com 49 anos aí de muita luta. Eu acho que isso significa muito para a categoria metalúrgica. E nada melhor do que trazer Jorge Aragão, né? Esse artista de nome, que faz a alegria do povo brasileiro aqui hoje, fazendo a alegria dos metalúrgios de Guarulhos. Eu acho que é muito importante para toda a categoria metalúrgica, essa família metalúrgica que fez tudo isso, né? Porque eu construí, mas o dinheiro veio de onde? Da categoria, né? Os trabalhadores que deram o dinheiro. Então, eu acho que a categoria metalúrgica merece tudo isso. Merece ter aqui hoje, nessa comemoração de 49 anos, final desta festa, Jorge Aragão fazendo esse final aí para a gente, abrilhantando a festa dos metalúrgios de Guarulhos. É verdade, né? O Pereira, com todas as palavras, disse da importância da sua presença aqui, Jorge. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui na festa do sindicato. Escolhido a dedo, viu? Porque o Pereira falou, eu quero Jorge Aragão aqui na minha festa. Nerivan, fala da importância de estar participando com toda essa população, todos esses trabalhadores metalúrgicos que dão muita importância para esse dia. Eu fico muito feliz porque é um congraçamento, que a gente sabe que quando... da importância que é poder estar junto dos metalúrgicos, poder trabalhar com eles, poder estar juntos numa hora que eles... que podem ser... que estão festejando o seu dia também, o dia do trabalhador, né? É muito difícil, às vezes, até a gente expressar o que a gente sente quando a gente está fazendo alguma coisa que é... que trabalha, ou que sabe que é um cunho social, né? E num momento como esse, é a ferramenta do nosso país, são as pessoas que dão a valorização do nosso... do nosso Estado hoje, como um país de representatividade para todo mundo, né? Eu fico muito contente de poder ser uma peça só dessa engrenagem para poder ajudar e poder tentar ver se consigo levar a alegria para o povo. A gente fica mais feliz ainda esperando ali, não é o momento do show que logo, logo vai chegar, né, Pereira? Estamos esperando aí, e me fala, quanto tempo de carreira já, Jorge? É muito tempo, muitos sucessos também, né? A gente estava ali nos bastidores, cantando todas as suas músicas aí, buscando, quanto tempo de carreira já? Eu já tenho mais de 35 anos, assim, no meio, entendeu? É, o primeiro samba gravado meu foi por Elzo Soares, e é um samba que já fazem 40 e... Então, vai fazer 44 anos agora. Estou quase... com o samba inteiro, estou quase igual... Olha, Nerivan, sua idade! Está me falando da qualidade do sindicato. Qualidade do sindicato, pois é, pois é. Então, quer dizer, hoje eu fico feliz por dentro da situação que eu estou, na posição que eu estou, porque não é um trabalho hoje meu que eu possa fazer alguma coisa que tenha que provar alguma coisa para alguém, eu tenha que demonstrar... Já provou para todo mundo, né? É, então, eu continuo fazendo aquilo que eu acho que as pessoas esperam de mim, assim como todo brasileiro, todo cidadão, né? Gosto de respeitar... Gosto de respeitar a linha que eu sigo, que é falar de amor e tal. Eu gosto de respeitar quando eu falo do lado social também, que eu tenho vontade sempre de escrever, volta e meia, não tomando atitudes que possam gerar polêmicas, né? Mas eu acho que é a minha parte de contribuição, a minha parcela de contribuição no meio, né? Então, eu procuro fazer o melhor de mim para mim, né? E, graças a Deus, consigo encontrar eco quando eu começo a cantar do outro lado, as pessoas também se identificam, então eu sou muito feliz. Para vocês e para todos nós, né, gente? Agora eu canto um sucessinho seu aí para o Pereira dançar, né, Pereira? Vamos lá animar comigo? Vai dançar, hein? Mas nós vamos lá em cima. Lá em cima? Ah, é? Então vamos lá em cima, vocês vão ter que ficar esperando aí. É só um bocadinho, um instantinho só. Acortou, já estou lá dentro. Ô, Jorge, tem novidade para a gente em breve? Eu tenho muita coisa que eu estou buscando ainda na minha carreira, na minha vida, eu não parei em nenhum momento. Quer dizer, hoje, através do Osmar, eu tenho praticamente 100% do meu trabalho, ele pegou o segmento corporativo, né? Grande pessoa, o Osmar. Pois é, então, quer dizer, isso por si só já determina que eu posso ficar um pouco mais tranquilo com relação às minhas datas de show, essas coisas todas, né? Não dependo, graças a Deus, mais de estar de portaria, de bilheteria, de ter que anunciar com faixas, ou ter que estar anunciando nas rádios e tal, é. E isso é um canal que qualquer profissional, no meio meu, ele quer, se ele puder entrar por ali, ele vai se sentir bem. Então, mais uma vez, eu me sinto uma pessoa privilegiada e por contar com pessoas sempre à minha volta, que interpretam o meu trabalho, e que me respeitam, e que eu também respeito a todos, que eu possa continuar só mostrando a minha vida de músico como é. e hoje em dia eu já estou até querendo pendurar as chuteiras e tal. Não, não faça isso, por favor. Porque chega um momento na vida da gente, e hoje eu estou sentindo, eu sinto tanta falta de cantar quanto de ser avô também. Ah, é. Então, quando começa assim, a gente tem alguma coisa que a gente tem que questionar e tal. Quer dizer, como eu disse agora, minha parcela de participação, eu tenho dado sempre, vou continuar, não é que eu vá sair assim, não. Mas eu estou curtindo muito essa coisa de poder ser avô, poder ser, já que eu não pude cumprir o meu papel 100% como pai, porque é a época que a gente estava buscando muito chegar a um, alcançar um patamar, não é? Então, hoje eu estou me sentindo assim, enquanto avô, é como se eu pudesse resgatar aquilo que eu não te pude dar como pai. Então, também é um prazer muito grande, também é um dos pontos altos na vida da gente, assim como a música, entendeu? Com certeza. Hoje eu vou falar, realmente é um ponto muito importante, mas o Brasil todo pede para você não nos abandonar, que também você é a nossa família, viu? Obrigada. Não, 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 isso não, mas é que eu tenho, e a idade permite, o tempo que eu tenho no meio, acho que já permite isso também, eu posso dividir um pouco mais a minha carreira, entre a casa, a família e poder ficar com a carreira, exatamente. Com certeza, gente, daqui a pouquinho vocês vão ver o Jorge, vou deixar ele se preparar aqui, Jorge, obrigada, viu? De nada, boa sorte, boa sorte a todos eles, muito obrigado, presidente. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, Pereira, você vai arriscar cantar a palhinha dele ou não? Vamos lá no palco. Eu já estou rouco, né? E segundo que eu não sei cantar, só sei fazer discurso, então fica muito difícil, né? Estou contigo, viu, Pereira? Vamos lá para o show.